Então, o Santuário Nossa Senhora da Abadia de Uberaba teve a alegria de receber a concessão do título de Basílica por meio da Congregação do Culto Divino e para a Disciplina dos Sacramentos. O Papa Francisco concede esse bonito título ao Santuário de Nossa Senhora. Alegra o nosso coração porque esse título é fruto de muito trabalho e um trabalho de evangelização, de fé e de devoção. E três coisas principais são necessárias para este título, que é a devoção do povo, que é o importante, eu acredito, o mais importante, onde acontece uma grande concorrência de fiéis. Depois, a beleza arquitetônica, artística e de decoração do santuário, da qual ele respondeu também esse requisito. E também a importância histórica e cultural para Uberaba e para toda a região. Então, alegra muito o nosso coração. Acho que é um presente para a cidade de Uberaba, cidade de Uberaba que está completando seus 200 anos, a nossa catedral também que completa 200 anos, a nossa presença lá como padres, missionários, estigmatinos, que completam esse ano 85 anos de presença. O ano que vem, 100 anos da criação da paróquia. Então, é muita coisa para festejar. Nós esperamos que com esse título nós possamos corresponder aos anseios do Papa, da igreja, de que o santuário seja um lugar de irradiação, da evangelização, da fé, de Jesus Cristo, da liturgia, da formação dos fiéis. É isso que nós esperamos. Então, este é o grande presente que o Papa Francisco dá à cidade de Uberaba, à Arquidiocesa, a toda a região, ao Brasil, concedendo esse título de basílica ao santuário de Nossa Senhora da Abadia de Uberaba. Dos 45 basílicas que tem o Brasil, mais uma, 46. E das 17 que tem em Minas, mais uma, 18 basílicas. Deus abençoe a todos.